E aí gente, apareceu a Margarita, finalmente voltei a dar as caras aqui, quer pedir desculpas, mil perdões pelo meu sumiço Eu sumo, mas eu sempre volto, tá bom? Eu nunca vou abandonar aqui vocês E estou voltando já com muito funk, muito K-pop, The Future X, CNCO, tá? Eu fico acompanhando os comentários que vocês estão pedindo e vou voltar com tudo isso, tá? Tava meio perdida na minha agenda, agora eu voltei e me organizei, vou voltar a gravar pra vocês, tá bom? E vim dizer também que eu criei um Instagram, que é só voltado pra dança Vai ser uma extensão do meu canal, tá bom? Vai ter dança lá, dança aqui E lá eu acho que eu vou interagir melhor com vocês, tá bom? A gente fica focado só na dança lá, tá? E é esse aqui que está aqui, me sigam lá, que daí a gente começa a conversar por lá Falar sobre quais coisas que vocês querem ver Eu vou postar também mais isso sobre eu aprendendo, essas coisas, tá bom? É isso, muito obrigada por me acompanharem, por continuarem aqui E vamos lá, beijão